Tudo bom, craque? E a Semana do Consumidor continua fazendo o maior sucesso. Tem pacote com 6 noites em Jericoacoara, a partir de 12 vezes de R$ 203. Tá na hora de você conhecer esse paraíso no Ceará, hein? E do Nordeste, vamos pro Sul. Pacote de 5 noites em Gramado, em hotel 4 estrelas, a partir de 12 vezes de R$ 91. E pra quem quer uma viagem internacional, pacote de 5 noites em Buenos Aires, a partir de 12 vezes de R$ 84. E com o seu cartão decolar, você paga em até 18 vezes sem juros. Neto, só não viaja quem não quer. Até a próxima!